Hey, eu sou o Esmei, sejam muito bem-vindas ao 4K. Ai, tão boas! Eu tenho que me afastar um pouco, porque essa lente, eu fico muito de perto com ela. Vocês estão bem? Eu tô ótima, eu tô me sentindo ótima, eu tô me sentindo linda. Sabe por quê? Porque eu não tô vendo a minha cara, a câmera. Não tem a tela do iPhone na minha cara. Dessa vez, a gente tá aqui por um motivo muito especial. Ela que se autodeclarou a drag queen do Brasil, a maior drag queen do Brasil. Vocês vão entender quando vocês assistirem o vídeo. A gente tá aqui pra reagir ao vídeo da Boca Rosa, que é o seguinte. Make drag para valer. Há um tempo atrás, ela postou um vídeo, 4 anos atrás, né? Eu requentando o gasto que já morreu, já tem uns 15 anos. Make drag versus make natural, que foi uma coisa que eu reagi, né? Babado, reagi de dia, hoje não teve. E ela mostrou pra gente como que ela faz a make drag dela. Dessa vez, ela foi muito criticada pelo Brasil e pelo mundo. E ela resolveu fazer realmente uma make drag dessa vez. E a gente tá aqui pra analisar se realmente ficou drag. Pra falar um mal, uma coisa? Talvez. Posso falar mal? Ué, claro! Obrigada, senão eu não teria nem vindo. Você é a dancing queen, young and sweet, always 17. Que? Ai, eu suei um pouco. Vou ligar o acondicionado. Ela quer mostrar que ela tá por dentro da cultura drag queen. Ela quer realmente mostrar pra gente que a carreira da Pabllo acabou. Que eu fico aqui na cabeça até provar que eu consigo fazer o negócio. E hoje ela vai provar que ela consegue ser drag, viu gente? Drag de verdade. Ela mostrou a make, Jack. Eu não vou falar do que eu penso agora. Vou esperar um pouquinho ainda, né? Pra gente ter realmente um propósito. Ai, pra esse vídeo existir. Oh, meu Deus. Vamos lá, né? Já que já tá aqui mesmo. Tudo bem? Gente, seguinte, o que aconteceu? Há um tempo atrás eu gravei um vídeo metade make drag, metade make natural. E eu não vou colocar em card nenhum. Tenho muita preguiça. Vocês vão lá, procuram no canal que tem. Acho que se pesquisar até no YouTube aparece. Bianca Andrade make drag aparece o meu vídeo. Aparece aqui, ó. Tem que ver se no Ctrl Shift N também. Calma. Aqui, ó. É o terceiro vídeo que aparece. Graças a Deus. De drag mesmo, tá? Não é de drag. É de drag mesmo. E o outro lado não tinha nem base. Uma pele mais leve. Quando eu fui ler os comentários, a galera... Ah, que make drag é esse? Tem nada de drag aí. Aí eu fui olhar. E o bom é que o vídeo tem um ano de diferença. Então, assim... Ela foi olhar os comentários um ano depois. Você percebe que se você for uma marca querendo fazer uma pública boca rosa, você já manda com um ano de antecedência. Ai, boca rosa, eu quero que você faça a presença VIP na minha festa. Uns dois anos e meio, pra dar tempo dela ver. Ela foi antes da Inês Brasil, inclusive. Na verdade, make drag é um contexto. Make drag não é uma make que uma drag queen faz. Imagina. Make drag é um contexto. Eu babei. Mas, pelo menos, babei na minha câmera, que é caríssima. Eu sempre fui muito drag. Tipo, minha maquiagem simples do dia a dia é um cílio... Eu sempre fui muito drag. Nós mulheres... Que nojo. Desse tamanho. Por isso eu sempre faço essa brincadeira. Falo, gente, vocês me preferem de make drag ou com make leve. Não necessariamente a make drag é com cor e tudo mais. É com quem, então? É com quem, então, a make drag? É o quê? Na verdade, é muito difícil você dizer o que é uma make drag, né? Porque antigamente, inclusive, quando ela fez esse vídeo, né? Três anos atrás. Você coloca aqui. Make drag. Ó. Aparece a Bianca Andrade. Pocahota. Aparece essa menina. Que não tá dando pra ver, ó. Aparece a Alyssa Edwards. Aparece a Lorena. Essa aqui vocês não seguem, não, gente. Segue uma mais nova. Porque essa aqui tá difícil. Mas aparece essa aqui. Entendeu? É sempre uma coisa pesada. Um olho mais definido. Um contorno bem feito, sabe? Muitas têm conceitos muito diferentes do que uma make drag. Make drag é muito plural porque cada uma faz a sua, entendeu? Ó, essa tá babada, da Lorelay. Essa vocês podem seguir. Tá? Essa aqui ela acertou. Nossa, eu rejuvenesci uns 15 anos a Lorelay, né? Não tava de senhora de idade nessa época. Ai, eu amo a da Kishi. Então, assim, é foda você dizer o que é uma make drag. Até porque a make da Pabla, hoje em dia, é mais leve do que aquela que a Bianca vai fazer. Enfim. Falaram que a minha make não está aparecendo de uma drag. Sendo que eu sou a drag mais drag desse YouTube. Um beijo pra Lorelay Fox. Acabou sua carreira. Infelizmente, Lorelay, você pode jogar essas perucas tudo no mato e tocar fogo. E é isso. Espero muito que vocês gostem. Vocês aproveitem minhas drags do meu Brasil, que eu amo vocês, ó. Desde que eu sou guriazinha, assim, ó. Desse tamanho. Já que você me ama, boca rosa, eu vou te mandar meu pix. Porque você me dá uns 20 centavos que eu estou precisando, tá? Se você não ama as drags do Brasil, eu sou uma drag e eu estou no Brasil. Não é isso? Por favor, vamos estar dando o meu dinheiro, que eu mereço, por lei. Você falou que me ama. Ou um pouco pequena. Então, todas vocês que sempre me tratam também com todo carinho. Um ícone. Amo a boca rosa. Nunca falei mal dela. A não ser quando eu falei mal dela. Que foi nunca, na verdade. Só falei mal da make dela, que eu não era make drag porra, não. Um beijo pra vocês. Espero que vocês também se sintam homenageadas sempre. Então vem com... Homenageadas. Sempre. Ah, mas pelo menos ela fez uma campanha com um monte de drag pra marca dela. Ela não teve nem a capacidade de dar um figurino pra cada uma. E tinha umas bichas que estavam tristes, acabadas e decadentes. Sim. Mas pelo menos fez. Tem marca que não faz a menor questão e olha que drag queen usa maquiagem pra caramba. Acho que dá pra ver, né? A cara que eu tô. Deixa eu ver se eu tô bonita. Tem que, né? Pra criticar os outros, tá meio feia. Tô parecendo um circo hoje. Tô sem credibilidade nenhuma. Tô toda... Nossa, tô uma palhaçada na minha cara. Tava só dando uma chancada nas redes sociais. Ver se alguém falou mal de mim. Então vamos começar. Dessa vez eu vou deixar a pele pro final. E vou começar com os olhos, já que tem bastante brilho, bastante cor. Pra evitar fazer sujeira na pele. E eu começo aplicando um corretivo em toda a minha pálpebra móvel. E abaixo dos olhos também, tá? Essa é uma dica importante. Vou começar com essa... É? Eu não uso corretivo embaixo do olho. Mas já que a boca rosa falou, né gente? Quem sou eu, né? Por favor. Essa sombra rosa. Uma sombra mais rosinha que eu tinha aqui de todas as minhas paletas. Você usa a sombra rosa que você tiver. Ou pode substituir também pra um azul, um roxo. Uma cor que seja bem viva. Vai dar esse resultado dessa make, mas... Porque drag com marrom? Isso não existe. Drag nude? Acabou. Morram todas. ...alegre. Eu pego um pincelzinho de esfumar. Esse é o pincel... Uma cor alegre. Assim como os LGBTs. Que são fofos animados. Esses gays são alegrias. Ai! Esse é bem baratinho da Vult, inclusive. E aí eu vou esfumando. Porque as drags são pobres. Eu vou gravar eles a cada segundo. E dar aquele efeito de maquiagem profissional, sabe? Eu pego um outro pincel. E vou aplicar na parte de baixo dos olhos o mesmo tom de rosa. A gente não faz esse cabelo de vocês, não. Aplica debaixo depois. O corretivo vai ficar ridículo, gente. Não vai dar certo uma coisa dessas. E aí quando vai saindo da pálpebra, ele vai ficando mais claro. Eu sempre faço essa babinha. Tudo assim. Ai, como ela é divertida. Gente, e o detalhe? Pra sobrancelha. A sobrancelha me ganha tudo. Porque a sobrancelha é dessa finura. Você consegue pegar a sobrancelha aqui, ó. Ó. E ela vai assim. É a sobrancelha da Mirella. Sabe aquela sobrancelha assim? Eu não tenho expressão no rosto. Assim. É igualzinha. Toda mal feita, gente. O final mais claro. Direito se você vai molhar o pincel na água, na babinha. A baba é a minha ou eu babo mesmo. Pronto. E aí apliquei mais sombra escura. É naquela hora que eu passei a babinha. E nesse momento eu tô espalhando esses... Drags, não faz isso. Se você tá aqui procurando a maquiagem drag, não sou eu que vou te ensinar, tá? Eu não ensino ninguém a ser drag. Eu ensino gente a ser bonita. Independente se você for homem, se você for mulher, eu te chamo de fé até você se arrepender de ter nascido. Entendeu? Aí você fica bonito por raiva. Mas gente, não molha o pincel na boca, não. Bota um batom que seja pra esfumar, um batom mate. Não faz isso não, gente. Gente, com a vida de vocês, você vai pegar a intoxicação alimentar, a leptospirose, que deve ter passado errado nessa sua penteadeira. Essa é porra, né? Vamos com calma. Esfumado, com o pincel limpinho, tá? Depois que eu aplico tudo, é sempre bom... Depois que eu aplico tudo, eu venho e cuspo. No pincel aí, pra dar o acabamento. E essa sombra, além de ser prata e linda, ela é da Dylos, também uma marca super acessível. Além disso, ela é... Ela pensa na quem não tem dinheiro. É molhada, então ela vai ajudar a fixar o glitter que a gente vai aplicar em seguida. Porque essa maquiagem não tem economia de brilho, não. Agora... A sombra saindo no dedo dela. A qualidade da sombra, ótima. Fez só apenas um buraco, né? Que incrível. Eu não vou comprar essa sombra. Desculpa, difamou a marca, bicha. Com o mesmo aplicador, eu pego o glitter. Tão vendo? Eu não peguei um pincel diferente. Peguei o aplicador da sombra cremosa, tá? E tô aplicando o glitter em toda essa parte prateada da maquiagem. E vou aplicando bem devagarzinho. Por isso que eu deixei a pele pro final. Porque nessa hora... Tá, pelo menos ela tá se esforçando. Mas assim... Podia ter feito uma cut crease branca. Drags, no geral, usam cut crease branca. É uma coisa bem drag. Poderia ter passado um branco debaixo do olho bem forte. Um lápis branco que seja. Assim, hoje em dia, eu vejo muitas drags usando essa maquiagem pra menos, tá? Então, assim, não tá errado de falar que isso é make drag. Mas na época, a gente, três anos atrás, make drag não era isso. Nem a Pabla usava make assim, levinha, desse jeito. Ela só fez uma maquiagem mais pesada e falou que era de drag, sabe? E eu tô revoltada. É um assunto que ninguém se importa. Eu tô militando pra cima da maquiagem da boca rosa. Eu sou inútil. Agora, geralmente, cai bastante glitter no rosto. Então, nesses momentos, eu prefiro fazer a pele depois, tá? É, escuta ela, gente. A RuPaul contratou ela pra fazer a maquiagem dela. Inclusive, vocês não sabem. E aí, eu vou aplicando. Bastante calma. E quanto mais ela aplica, mais sai a sombra do olho. Gente, olha o tamanho dos buracos. Aplico também no cantinho da lágrima. Que é esse cantinho de encontro entre a parte de cima e a parte de baixo dos olhos. Tá, tem algumas drags que fazem isso. A Lorelay, por exemplo. Agora a gente faz aquela careta pra aplicar máscara de cílio, como sempre. Não tem como... Ai, gente, como a nossa drag é divertida. Ela é humorística. É drag de stand-up. E agora eu vou começar com a base. Com o pincel língua de gato, eu consigo deixar essa base mais precisa. Que dá esse acabamento mais pele de porcelana. Um acabamento mais... Mais pesadinho, digamos assim. Que é bem estilo das nossas drags maravilhosa. É? Eu uso duas gotas de base. Hoje eu não tô usando porque minha barba tava marcando pouco. Mas eu uso duas gotas de base boca rosa. Duas... As nossas drags. Lembra muito daquele vídeo. Gabriel! Nosso gayzinho lindo! Aqui, gente! O pepino! Nosso gayzinho! Nosso gayzinho lindo! A boca rosa não tem cara de que tem gay pet. Gay pet. Que ela tem uns três gay pet. Pra ela ir no shopping com ela. Né? Carregar uma bolsa. Ela não tem cara de ter pets. Maravilhosas que eu amo, inclusive, gente. Eu amo essa preparação de pele. Mais pele de boneca, assim. E aí eu vou espalhando a base. Mas sem arrastar demais. Eu vou dando meio que batidinhas no rosto. Porque quanto mais eu espalho, mais eu tiro a cobertura dele. Mais ele vai ficando natural. Então essa é até uma dica. Se você quer... Natural! Foda-se! Quem quer ser natural? Hoje eu sou drag. Eu sou artificial. As drags são todas plástico. Já pras laterais do rosto, perto da orelha. Eu já espalho um pouquinho pra ficar mais esfumado. Tão vendo? Meu Deus, o tom tá errado. O subtom tá errado. Ela tá cinza. Nossa, tá muito. Tá muito. Tá dando agonia. Nossa, tá muito. Tá muito! Bom, agora eu pego um outro pincel menorzinho. Tão vendo? Pra fazer os detalhes perto da sobrancelha. Se você pular essa parte e tentar fazer essa etapa com um pincel grandão, você vai ter dificuldade, assim como eu tenho. Principalmente pra fazer esses cantinhos perto dos olhos. Parece que ela botou uma máscara. Meu Deus do céu. Não, 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 não. Agora eu vou aplicar o corretivo em toda a área abaixo dos olhos. Tomando bastante cuidado pra não tirar o rosinha nos cílios inferiores. Mas essa parte também é boa porque ela deixa o olhar mais desenhadinho. Tão vendo? É uma dica boa passar o corretivo depois da sombra. Não, meu Deus do céu, Anabelle. Meu Deus. Não tá bom isso. Bicha, não passa base com pincel não, por favor. Bota uma esponja, mulher. Não precisa ser uma maquiagem assim pra ser drag. Drag é plural. Qualquer um pode ser drag, sabe? Não precisa passar 15 quilos de base. Seria legal se ela tivesse escondido uma sobrancelha. Feito uma coisa assim mais definida. Tipo, drag diferenciada, sabe? Ai, sei lá. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu me sinto mal criticando. Porque, sabe, não tem uma iluminação de drag. Porque assim, pra falar assim, ah, beleza. Drags agora são mais naturais e tal. Mas geralmente ainda tem uma iluminação. Um corretivo mais claro pra dar uma iluminação debaixo do olho. Sabe? Não teve isso. Tô com mais acabamento. Agora eu tô passando pó pra selar. Principalmente as áreas que tem corretivo. Eu aplico bastante pó. Porque o pó, gente... A partir do momento que eu parei de ter medo do pó. Ele virou o meu melhor amigo da maquiagem. Assim, da preparação de pele. Eu já disse isso pra vocês. Que tem medo de pó? Tem muita gente que é trocada. Que gosta do pó. Que por muito pelo contrário. Não tenho medo nenhum às pessoas. No caso, eu não sou assim. Pé, mãe e mãe. Mãe não disse isso não. E eu nunca usei, nunca quero. Não quero também. Ah, e aí no restante do rosto, eu aplico pó com pincel. Ou seja, onde eu passei corretivo, eu fui com a esponjinha. E no resto, fui com o pincel. E agora... Que? Eu sou assim? Eu não me maqui com o tijolo. Contorno. Aplico o contorno nessa lateral do rosto. Fazendo um três. Vou da testa. Desço pra esse fundinho da bochecha. E vou ali embaixo do maxilar. E aí eu vou esfumando também com esse pincelzinho lindo da minha mãe. Que não tem cabo. Mas eu amo esse pincel. Ele é chantradinho, maravilhoso. Tá tijolada, né amiga? Tá... Tá pesado? E aí eu vou afinar o meu nariz. Óbvio que toda make de drag queen sempre tem esse nariz bem afinadinho. Ó Dakota Monteiro. Você que é militante de nariz. Aí agora é seu momento. Amo demais. Eu sou drag, gente. Desde criança. Desde criança que eu faço esse contorno. Desde criança que eu sou drag. Desde criança que eu fui drag. Sabe... C.P.A. Não sei. Tô me sentindo mal porque meu contorno tá mais leve que o dela. Meu contorno você quase nem vê direito. O dela ela fez com ba... Mesmo operando o nariz, pra quem não sabe, eu fiz rinoplastia. Mas bem de levinho. Só pra deixar o nariz um pouco mais suave. Bem de levinho. Ela fazendo o contorno dessa cor. Mesmo assim, gente, tem que vir o contorno. Muita gente pergunta o porquê. Porque faz parte da maquiagem. Deixa tudo mais harmonioso. E agora eu vou passar um blushzinho rosinha. Porque queen que é queen. Sempre tem esse toque feminino na meia. Ai, ai, ai. Porque nós gays queremos ser mulheres. Eu sou a mulher que deu certo. Eu nasci mulher. O gay, ele quer ser uma mulher. Ah, entendi. Então eu sou a bicha que deu certo. Eu nasci mulher. Mas eu tenho as atitudes e o jeito de um travesti. Os toques femininos das drags. E agora, meu anjo, iluminador até... Eu sempre falo que o iluminador é o pingentinho da maquiagem. Porque ele dá esse glow, esse acabamento que fica incrível. E aí eu... Gente, ela passa de iluminador na raiz do cabelo? Vai parecer que é tauliosa a raiz? Como que funciona esse esquema? É novidade, isso eu nunca tinha ouvido falar. Eu aplico com esse pincelzinho que ele parece uma gotinha, ó. Tão vendo? E no nariz, eu aplico com o dedo. Eu faço uma exclamação, ó. Tão vendo? E em cima da boca também aplico. Agora eu vou usar esse meu batom super drag da coleção da... Esse batom dela, gente, é um super drags. Não é o nude normal, não. É um super drags o batom. O batom usa calcinha, enchimento. Kylie Jenner. E eu aplico em todo o lábio. Na verdade, ele é um tom de rosinha, pêssego, mais ou menos. Então o que você tiver nesse tom vai super combinar. Porque ele conversa com o tom do blush e tudo mais. Fiquei ou não fiquei uma queen? Não ficou. Boca Rosa, você quer que eu fale mesmo? Tipo, não dá feia. Mas eu não olharia ela e falaria que é uma drag. Me desculpa. Óbvio que mulher pode fazer drag. Inclusive, a Ginger Moon faz. Ginger é drag e é mulher. Tem muitas drags que são mulheres. Não conheço muitas, mas existem várias. Porém, não é uma drag. Não tampou uma sobrancelha. Não fez uma sobrancelha mais alta. A mesma sobrancelha de sempre. Só fez um olho com glitter. E passou o contorno mais forte do que ela passa normalmente. Só. Não teve a drag. Até a make drag, faltou até a make drag. Mas não tá feia. Não tá feia, de verdade. Tá bem bonito, um cílio bem legal, um olho legal. Mas não tá drag, me desculpa. Música Tchau. 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 Tchau.